Estamos aqui na rua São Pedro, no bairro São Pedro, bem próximo aqui a Pampulha, onde a rua está sendo, os profissionais da Secretaria de Infraestrutura estão retirando aqui o excesso que fica da chuva, eles vão ter que retirar agora, segundo a Secretaria de Infraestrutura, estão retirando a, estão retirando, vão retirar o asfalto para poder refazer a rua, porque a rua foi feita com uma topografia muito irregular e eles vão ter que refazer a rua novamente aqui, os profissionais da Secretaria já estão atuando para resolver o problema, ali do lado o prefeito Fábio Gentil, com o secretário de Infraestrutura, já vieram aqui atender a população desta região. Olha só como fica a rua com muita água quando chove. A gente vai passar para ali, vai tentar falar com o prefeito Fábio Gentil e com o secretário de Infraestrutura. Prefeito, fala com a gente aqui para a internet, essa rua foi feita de modo irregular, é isso? Com certeza, aqui o loteamento, o loteamento de São Pedro, foi feito sem o estudo topográfico adequado, consequentemente trazendo um problema muito sério para a nossa comunidade, para a comunidade que mora aqui no bairro de São Pedro, que se tornou uma bacia e aqui as águas, aqui as casas que ficam no centro das ruas, sempre de venoso, são todas inundadas por água. E que agora a Prefeitura Municipal de Caxias terá custos adicionais na retirada do asfalto, do rebaixamento do leito e, consequentemente, do novo calçamento, quer dizer, um dinheiro gasto no governo passado de forma errada e que agora nós temos que consertar. Mas a Prefeitura de Caxias está aqui com esse compromisso de ajudar a comunidade como um todo e eu tenho certeza que logo, logo, a própria comunidade será relacionada, agora sim, de fato, de direito, com o serviço topográfico adequado e com o trabalho feito de excelente qualidade. Muito bem, quer dizer que vai ter que refazer a rua, secretário? É, você está fazendo retrabalho, são trabalhos que foram feitos erradamente, sem nenhum estudo de drenagem para as águas pregais, quando vem um período chuvoso, alaga todas as casas e para isso a gente tem que estar fazendo retrabalho completo, rebaixando inclusive a tubulação de água, o SAAI, está toda a equipe da infraestrutura e do SAAI trabalhando para atender essa comunidade e todo inverno sofre. Ok, está aí o pessoal trabalhando, resolvendo aqui o problema da rua São Pedro. Obrigado.